Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora! Novos rumos, ligue e participe! Coordenação e apresentação, Nádia do Ponto Vale. Alô amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços Novos Rumos. O programa pela Rádio Rio de Janeiro, você sabe, é a emissora da Fraternidade. Sempre trazendo para você um tema especial, com um especialista no tema, para nós aprendermos com os temas, que são sempre temas momentosos, importantes para o nosso crescimento. O exemplo de hoje, o tema de hoje é de extrema importância. Todos nós vivemos uma espécie de comoção nacional, com um evento dramático que aconteceu no início deste mês. Todos nós conhecemos e temos na nossa história pessoal e coletiva a visita ao Museu da Quinta, que sempre foi assim nomeada, essa visita, e sempre foi assim nomeado um passeio para as piqueniques naquele recanto maravilhoso, e depois uma visita ao maravilhoso acervo do Museu Nacional, o Museu Imperial, que guarda uma história, não só a história do Brasil, mas guarda a história da humanidade, ou pelo menos guardava, lamentamos dizer, esses verbos todos no passado. Um acervo que nós sabemos é assim milenar e o prédio de 200 anos, na verdade o museu não tem 200 anos. O prédio do museu tem 200 anos, mas o museu tem mais de 13 mil anos, cujos registros ficaram reduzidos a cinzas no início do mês de setembro de 2018. A esse propósito nós precisamos não esquecer isso, não podemos esquecer o passado, e estamos aqui lamentando os registros que foram guardados até agora desse passado. Nós vamos conversar com o professor doutor Gustavo da Rocha Peixoto, o Gustavo é arquiteto, mestre em arquitetura, doutor em história social, foi diretor da escola e da faculdade de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autor de vários livros sobre arquitetura, e tem um currículo vastíssimo que nós não vamos aqui estender, porque senão nós vamos nos furtar a colher as informações que o Gustavo está habilitadíssimo a nos oferecer. Gustavo, já está na linha. Alô, Gustavo. Olá, como vai, Nath? Tudo bem, querido. Muito obrigada por aceitar nosso convite aqui para o Novos Rumos, e vamos fazer aqui um programa sobre esta grande perda para a nação brasileira, e também para vermos o que perdemos com mais detalhes, porque não podemos esquecer ou continuar esquecendo o passado. É verdade. Não é isso, Gustavo? O que você acha a esse respeito? Pois é, na verdade, a gente está ainda um pouco... Traumatizado? Traumatizado pela perda recente, mas o fato é que a gente tem, sistematicamente, faço a minha culpa, esquecido também de falar mais intensamente sobre o nosso patrimônio ameaçado. Começar reconhecendo o que a gente deixou de fazer durante isso, durante o tempo em que podia. Isso. Nós, sociedade brasileira, nós, cada indivíduo... Cada indivíduo, estou falando de mim mesmo, pessoalmente, para não passar a culpa adiante. Todos nós temos uma responsabilidade por essa perda, especialmente a gente mais próximo aqui do Rio de Janeiro, especialmente as pessoas mais ligadas à universidade. Acho que a gente devia ter, durante a nossa vida, podia ter feito mais. Principalmente nós, que temos o coração ali plantado na UFRJ, eu, você e todos os nossos colegas, e todas as pessoas que usufruíram e continuam usufruindo da produção da universidade. Eu quero falar um pouquinho com você, amigo ouvinte, e com todos vocês, seguidores, porque o programa está sendo transmitido pelo site da rádio, pelo Facebook, e você também pode participar pelo telefone 3386 1400, ou pelo WhatsApp 984867633. E, se você preferir, também pode comunicar-se conosco pelo secretaria, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. Dito isso, para você interagir com o nosso convidado, professor doutor Gustavo Rocha Peixoto, nós vamos começar, começamos por falar do patrimônio, do ponto de vista da história social, o que representa o patrimônio de uma nação, o patrimônio de um país, hein, Gustavo? A perda do museu, ou o museu propriamente, quer dizer, na realidade, a gente está diante de um incêndio que é maior do que o Brasil, como você disse na abertura, a gente está diante de um patrimônio perdido que ultrapassa até em idade o Brasil, né? A gente tinha ali dentro coisas insubstituíveis, né, da memória do mundo, que estavam confiados à guarda da nação brasileira, mas que eram, transcendem até em idade a nossa existência, né? Isso. Um edifício também muito importante, especialmente para a nossa cultura, mas que, diante do acervo que tinha dentro, chega a ser um dos itens, né? Menor, um pouco menor, né? Muito importante. Pois é. Agora, do ponto de vista da história social, qual é o papel do patrimônio? O patrimônio é visto sempre como um bem simbólico, ou, é claro que como bem simbólico, o museu, patrimônio, guarda outros tipos, digamos assim, outras instâncias de patrimônio, como nós tínhamos lá no museu, não é isso? É, claro. Ali no museu é uma construção muito coincidentemente, mas não por coincidência, mas ela coincide com a história do Brasil como nação. Sim. A ideia de que, ao chegar ao Brasil, Dom João VI tenha tomado quase que imediatamente a iniciativa de constituir um museu nacional, de constituir um museu para inserir o Brasil na civilização ocidental, que é, enfim, a maneira como a gente pode entender o processo e o projeto civilizatório de Dom João VI e do Império do Brasil, enfim, todo o tempo em que aquele edifício abrigou o chefe de Estado, foi a residência oficial do chefe de Estado do Brasil, até a proclamação da República. Esse tempo, basicamente, quase todo o século XIX, em que o Brasil e todas as nações americanas se constituíram, correspondeu a esse projeto civilizatório que constituía em fazer um acervo de documentos, de coisas de importância científica para o mundo, e que foi constantemente enriquecido com contribuições, não só vindas de Portugal, com a chegada da família, mas acrescidas aqui mesmo. Pelo trabalho dos nossos arqueólogos, paleontólogos, não é isso? Os nossos pesquisadores. Pois é, o que se perdeu ali foi um patrimônio material muito importante, porque são peças insubstituíveis, mas tem um patrimônio imaterial que é quase tão relevante quanto, e insubstituível, que são vidas de cientistas dedicadas inteiramente àquilo durante tantas gerações, desde que o museu foi criado, já com 200 anos de existência. E é uma dor, não é isso? Um pesquisador ver 40 anos de trabalho queimado, assim, em menos de seis horas. São pessoas que já faleceram, que não estão mais aí, e o acervo, a justificação de vida deles, é um patrimônio que a gente não tem nem como medir. Exatamente. O que estava naquelas chamas que a gente viu indo para o céu no domingo passado. Fatídico. Fatídico. Agora, o histórico do prédio, Gustavo, você já começou a assinalar. existe aí, correndo, a história de que, pelo menos o começo da história, de que o prédio pertencia a um comerciante rico, muito rico. Sim. E depois o Dom João VI resolveu pedir, e aí ele doou ao Dom João VI, e parece que aí o Dom João VI também deu um título de nobreza a ele, e continuou assim a vida. Pois é, era, na realidade, uma casa, uma casa senhorial, quase que uma casa de um comerciante, um comerciante português como ele. Rico. O Dom João VI, o Dom João VI, o Dom João VI, e o Dom João VI usou a casa como residência oficial, desde sempre, e logo de início foi sendo acrescido de... foi crescendo a arquitetura do edifício para, primeiro, abrigar a família que não tinha, provavelmente, residência, ainda um lugar fixo para morar no Brasil, até o momento em que, Peserra, um engenheiro francês, que funcionou como arquiteto particular, Dom Pedro I, fez o primeiro projeto um pouco unificando todos os... Os prédios. As contribuições que tinham acontecido ao longo do tempo, e ele, pouco a pouco, foi se transformando naquilo que ele é hoje, um edifício de feição neoclássica, mais ou menos uniforme na fachada da frente, mas que ainda, quando a gente viu isso bem durante as tomadas aéreas, no incêndio, como é que, para trás, ele foi sendo acrescido de pátios, de pavilhões laterais, à medida em que as funções dele iam se tornando mais complexas durante todo o século XIX. Era isso que eu ia te perguntar. E, logo, a família real, a família imperial, deixou de usar o edifício, quando a república foi proclamada, o museu foi transferido para ali, de maneira que ele também se manteve ativo como museu. Sim. É um edifício com mais de 200 anos, agora já com quase 220 anos de idade, o como é o edifício. Gustavo, esses 10, 11 prédios, pelo menos, essa é a configuração atual, ou era a configuração atual, não é isso? 10, 11 prédios constitutivos do, digamos assim, do conjunto arquitetônico do museu. Sim. Não é isso? Esses novos prédios... Esses acréscimos. Esses acréscimos foram de que ordem? Você tem mais ou menos uma estimativa de quantos por cento ao longo das várias reformas, digamos assim, ou acréscimos, isso aconteceu? Bom, até o... Enquanto foi residência do chefe de Estado, ele cresceu até ficar com aquela forma que ele tem ainda hoje. Mesmo depois do incêndio, ele conserva as paredes externas todas. Agora, há uma série de outras construções fora do edifício que já foram construídas como anexos e anexos documentais e uma série de acervos que o Museu Nacional, enquanto museu, tem e que estão conservados ainda. Inclusive são subterrâneos, é a parte que está acessível ou em uso pelo museu no momento. Pelo museu do ponto de vista acadêmico ou pelo museu... Enquanto instituição. Enquanto comunidade acadêmica da UFRJ. Sim. Eu não vou cometer aqui a indelicadeza de perguntar a um arquiteto qual é o estilo do museu. Por quê? Seria uma indelicadeza. O que a gente pode falar sobre isso... Todo mundo... Isso é uma pergunta importante, embora você diga que não vai cometer a indelicadeza, eu posso alinhavar que essa unificação do estilo externo é mesmo uma unificação estilística, e ela conferiu ao edifício esse caráter de uma construção neoclássica. Mas como o aspecto externo do edifício foi unificado nesse estilo? Mas o que eu acho que você quer dizer com não vai cometer a indelicadeza de perguntar o estilo é um pouco... Porque eu acho que a gente concorda, eu e você, que isso não é a coisa mais importante no reconhecimento desse edifício. Ele é um edifício que tem tanta história acontecendo dentro dele, tantos episódios aconteceram durante a vida dele. E o caráter, inclusive, público do parque, do palácio, que desde que a família imperial morava ali era sistematicamente aberto, as crianças brincavam, as crianças de São Cristóvão brincavam no jardim, no parque da Quinta da Boa Vista. Esse misto de residência oficial com crianças brincando do lado de fora é uma coisa que dá. o tom do tipo de significado que ele tem tanto para a história do Rio de Janeiro como para a história do Brasil. E para a vida, né? Além do aterro, evidentemente, que ele passou a abrigar desde que a República se instalou ali, instalou ali o museu. Lembrando que as crianças imperiais também brincaram ali, não é, Gustavo? Sim, sim. A princesa brincou ali. Mesmo a algumas futuros regentes, né? Exatamente. Dom Pedro. Dom Pedro. A gente não imagina ele muito brincando, né? Ele era tão... É um espírito tão amadurecido, né? Desde sempre, né? Porque a gente sempre imagina ele um pouco... Resguardado, né? Resguardado pelos tutores e pelos professores, mas o que ele teve de lazer e de aprendizado foi ali. Certamente. E a princesa também brincou ali, não é isso? Agora, a configuração inicial, quando o prédio ainda era a residência do comerciante, tinha algum traço clássico, neoclássico? Olha, a residência oficial, o que a gente sabe dela pelas gravuras e registros antigos, e ela tinha um embasamento mais ou menos sólido e uma varandada na maior parte dele. A gente imagina que, pelo menos em três lados, são os três lados que a gente consegue ver na iconografia, era uma varanda. Quer dizer, ele devia ser... E um pátio interno. Pela forma do palácio, a gente pode supor isso. E tem alguns outros registros arqueológicos dessa configuração inicial. Ele devia ser parecido com algumas casas, de fazenda pelo estado do Rio de Janeiro. Colonial isso? Hein? Colonial? Sim, no final da colônia, da época em que Dom Pedro estava chegando. Ele provavelmente já foi construído no século XIX, mas ainda já estava construído quando o rei chegou no Brasil. Portanto, colonial. Colonial. Então, depois que ele foi assumindo assim... Vou pedir desculpas aqui, licença ao arquiteto. Mas aí, depois que ele foi assumindo, foi-lhe sendo infundida uma característica neoclássica, foi isso? Pois é, aos poucos. Quer dizer, a gente sabe que teve um primeiro pavilhão que foi construído por um arquiteto inglês, que passou por aqui, que veio ao Brasil montar aquilo que era... Hoje em dia funciona como porta de entrada, uma espécie de porta de entrada do Jardim Zoológico. Aquilo foi uma doação do rei da Inglaterra, uma cópia da família real inglesa quando Dom João chegou ao Brasil. Esse arquiteto que veio ao Brasil montar isso e que deixou algumas obras fez um primeiro acréscimo. Um torrião de um dos lados, do lado esquerdo do palácio, um pouco solto dessa casa do comerciante, que, enfim, as gravuras mostram como uma coisa de dois andares, fez um telhado achatado e que, na descrição do Debré, quando ele descreve esse edifício, ele diz que foi feito em estilo gótico. É muito diferente do que a gente imagina com gótico. Mas do lado esquerdo, depois foi construído um outro pavilhão. Esse primeiro parece que foi construído para a residência do Dom Pedro, quando ainda era príncipe herdeiro. E depois do outro lado foi construído um outro torrião já de três andares na altura do que teria em seguida a casa do comerciante. Depois teria crescido um terceiro andar. E depois, finalmente, mais para a metade do século XIX, isso tudo foi unido num edifício só, aquelas duas corpos salientes dos dois lados e o corpo central com o frontão, com aquele triângulo no centro. Aquilo, então, foi unido num edifício só. E isso é que tem essa forma que a gente reconhece hoje como a forma da fachada principal do palácio, lá da Quinta. Sim. E aquelas estátuas? Sim, isso faz parte, certamente, de alguma dessas últimas intervenções. Teodoro Marques foi um dos arquitetos que trabalhou por último nessa fachada. Possivelmente, entre ele e Peserrá, essas esculturas devem ter sido acrescidas. Sim. Gustavo, pelo que você está nos relatando, nós temos ali as intervenções de arquitetos estrangeiros, não é isso? Existe alguma intervenção? Entre estrangeiros e os primeiros arquitetos formados no Brasil. D. João, a gente tem que lembrar que ele fundou a Escola de Belas Artes que iria ser a futura Academia Imperial de Belas Artes, depois do Império. De forma que os primeiros arquitetos, de fato, de formação inteiramente brasileira são já da época de D. Pedro, da regência, do final do reinado de D. Pedro I. É muito interessante. E daí as principais figuras, muitas das principais figuras da arquitetura e da escultura brasileira tiveram envolvidas nas obras não só de São Cristóvão, mas do antigo Paço Imperial, do Paço da Praça XV, Largo do Paço, como se chama hoje, ali no centro, e da Casa da Marquesa de Santos, que não fica muito longe, isso ainda na época do D. Pedro I. E assim... Que é outro museu também. Também é um museu, isso. É, o Museu do Primeiro Reinado. Isso. Agora, aquela casa sendo construída foi por um arquiteto brasileiro? Pode ser, não é? Da Marquesa de Santos. Da Marquesa de Santos, sim. Essa casa que funcionou como a casa da Marquesa de Santos já existia também e foi reformada pelo mesmo Peserrá, que era arquiteto do D. Pedro I. Na época do D. Pedro I. O Peserrá veio para cá e ficou? É isso? O Peserrá veio para cá e ficou aqui? Peserrá veio para cá e ficou durante um bom tempo. Até o momento que some o registro sobre ele no Brasil, a gente não sabe mais de onde ele vem. Mas ele era formado na Escola Politécnica da França, de Paris. De Paris, está bem. Agora vamos falar sobre o aspecto mais importante sob o ponto de vista da história da arquitetura. O que foi que aconteceu? O que foi que esse incêndio vai provocar como registro na história da arquitetura do Brasil? O incêndio, o nosso incêndio... Isso, porque a história da arquitetura vai ter necessariamente que dar um destaque, um capítulo muito especial a isso. Bom, pois é. Se a nossa memória social guardar isso, é bom. A gente espera... É cedo, talvez, para dizer o que ainda há de acervo. O museu está sendo isolado com o tapume e ainda há acervo conservado lá dentro. Essa é a primeira coisa. Sob o ponto de vista da história da arquitetura e sobre o ponto de vista da arquitetura do edifício, do aspecto externo dele e desse que a gente tem conversado, que é da unidade dele como estilística e da forma externa, essa não é uma grande perda, não é a grande perda, porque parece que as paredes são sólidas, elas estão consolidadas com alguma... Assim que ele for liberado pela arqueologia lá e pelas prospecções, para que tiver certeza que não tem mais acervo sobrevivente, possivelmente ele vai ser consolidado como as paredes não sofrem danos. Esperamos que ele seja convenientemente isolado para não ficar exposto à chuva e a outras coisas, como já estava há algum tempo, aguardando solução para a goteira, ele estava funcionando precariamente há algum tempo, mesmo antes do incêndio. Logo que isso aconteça, enfim, a gente espera que ele tenha um projeto de recuperação em que ele pode até ter um significado, não só recuperar todo o significado arquitetônico, mas ganhar outros significados até mais significativos do que o que tinha antes. É o caso do Louvre. O Louvre é um museu que foi também residência de chefe de Estado francês durante muito mais tempo do que o nosso. Abrigou coleções e abriga até hoje coleções muito importantes de arte e de arquitetura, não muito diferentes em um espectro da nossa, óbvio que cada caso é um caso, mas é um edifício mais antigo, mais complexo do que o nosso, com uma série de intervenções, mas que exatamente pelo fato de ser um museu muito querido do povo francês, da imprensa francesa, da literatura, da ciência francesa, recebeu uma série de, ao longo do tempo, uma série de... Proteções. Proteções, contribuições e contribuições arquitetônicas e financeiras, etc., ele se mantém como uma grande instituição até hoje. Isso que, lamentavelmente... Imagina que, da mesma maneira, o edifício pode virar uma coisa muito importante. O que a gente lamenta mais profundamente, que não há verba nem dinheiro que possa recuperar, é o patrimônio, de fato, do acervo, o acervo precioso que tinha lá dentro de tão amplo, tão diferente, tão diverso, quanto foram diversos interesses científicos ao longo dos 200 anos de existência dele. Isso. Agora, Gustavo, nós estamos indo para o nosso intervalo, mas com um registro aqui de que, lamentavelmente, nós aqui, como povo brasileiro, não temos ou não desenvolvemos aquilo que os povos de outros países, como lá na França, você acabou de referir isso, a própria nacionalidade francesa se identifica muito com esses prédios, com esses registros, não é isso? Pois é, se identifica também, não é naturalmente, se identifica porque há um esforço... Um projeto, um projeto de preservação de patrimônio. Ensino, uma discussão, literatura, as nações europeias são mais ciosas dessas pessoas. Dessa responsabilidade também, né? Dessa responsabilidade. Isso. Amigo ouvinte, Gustavo, você, por favor, permaneça na linha. Nós vamos para o nosso breve intervalo, você sabe, ele é curtinho, portanto, você continue conosco. O assunto, às vezes, pode ser triste, mas nós não podemos nos esquivar dele até para prestarmos uma homenagem e preservarmos o nosso patrimônio. O programa Novos Rumos recebe hoje o professor doutor Gustavo Rocha Peixoto, arquiteto da UFRJ, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, falando sobre o Museu Nacional. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Propaganda Eleitoral Gratuita MDB Como deputado, investimentos na saúde, segurança e assistência social. Como secretário, ensino profissionalizante, ciência e tecnologia. Eu sou Gustavo Tutuca, deputado estadual 15212. Fui prefeita de Saquarima por oito anos e o meu governo revolucionou a educação, a saúde, a urbanização e a segurança. Agora, quero levar os projetos para todo o Rio. Ajude com seu voto. Franciane 15288. Vote em quem faz. Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Seja numa receita que você prepara, em uma compra no shopping, os números sempre estão lá. E quem já usa matemática todo dia? O dia é ficar de fora da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. é a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! Mesmo com a crise no Estado, Dr. Luizinho, como secretário de Saúde, conseguiu fazer mais transplantes, cirurgias e internações. Dr. Luizinho, 1177, fazendo mais com menos. VOTE PROGRESSISTAS, VOTE ONZE, PELA VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR, VOTE LU ROSENTAL, LU ROSENTAL 1100. SOM PERFÊ! Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM AM Sona da Fraternidade dezesseis horas e trinta minutos. Voltamos a apresentar Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação Nádia do Couto Vale Ouvinte amigo, nós estamos de volta do nosso breve intervalo programa Novos Rumos sobre o Museu Nacional. Conversa hoje com o Gustavo Rocha Peixoto que já foi diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Arquiteto, claro, mestre em Arquitetura e doutor em História Social. Nós vamos conversar aqui, viu, Gustavo? Alô, Gustavo? Olá, como vai, né? Nós vamos conversar aqui com a Marinela. Na verdade, ela faz um depoimento. Ela só está buscando uma confirmação. É a Marinela Sileruelo, lá da Argentina. Ela diz que o jornal El Clarín, que nós todos conhecemos, afirma que havia no acervo do Museu Nacional peças e registros que não há no mundo nenhum comparativo e nenhuma duplicata, digamos assim. e ela pergunta se isso realmente procede, se lá no nosso acervo nós tínhamos peças assim do mundo inteiro e que são evidentemente irrecuperáveis. Sim, lógico, cada museu tem peças que são sempre únicas, mas esse é muito especial. A gente tem noção de oito milhões de itens no acervo do museu, mas que era muito diversificado, como a gente sabe. Tinha peças de entomologia, entomologia insetos, coleções de insetos brasileiros e, enfim, regionais, alguns dos quais a gente já não... são os mais antigos que a gente tem da nossa fauna local. Isso. Inclusive... Agora, a gente tinha entre as peças que o museu guardava, algumas são notáveis, como a coleção de egípcia, entre as quais tinha uma das únicas... Múmias. Pouquíssimas das seis múmias conservadas, intocadas dentro do seu sarcófago original. Isso é uma coisa preciosa, porque ela nunca tinha sido aberta, a gente sabia do que tinha lá dentro por, enfim, imagem não invasiva, por raio-x, etc. Isso é uma coisa que é muito precioso, porque se hesitou durante várias vezes em abrir aquela urna, mas ela esperava ser aberta no momento em que ela pudesse ser aberta... Com a segurança máxima. Com segurança máxima, enfim, não perder o registro de como é que ela tinha sido fechada. Além dessa, tinha múmias de faraós que a gente conhece, de mulheres, que a gente sabe que são mulheres em nossa amada, junto com... No momento do seu sepulmentamento, tinha duas múmias raras também, que embora estivessem abertas, eram raras porque tinham sido aquela bandagem que eles passavam antigamente, era solto o braço em relação ao resto do corpo, de forma que se podia... É uma técnica que não era muito usual, a gente tinha... Tem poucas peças dessas no mundo, foi uma das que se perdeu, além de gatos, mumificados, outras coisas dessa natureza. A própria... A própria... O próprio... O que se acha que é o remanescente mais antigo de homem americano, não é? A Luzia. A Luzia, não é? Que, enfim, a gente não sabe ainda se sobrou alguma coisa dela. está nesse acervo delicado que a gente talvez tenha algum pedaço, enfim, possivelmente se descobre nos próximos dias ou meses. A gente tinha coleção de arte indígena, do mundo inteiro, de várias partes do mundo, com arte plumária, e a isso, certamente, é muito difícil que se consiga recuperar alguma coisa dessa natureza, dentre os quais o manto do rei do Havaí, que estava... Tinha sido destronado, estava ameaçado pela civilização que estava conquistando as novas... O Pacífico e que num navio em rumo da Europa, onde ele ia procurar ajuda, aportou no Rio de Janeiro, foi recebido pelo Dom Pedro II, o Dom Pedro I, me parece. O Dom Pedro I deu a ele um anel e ele, em troca, deu o manto... Real. O manto real dele, e isso faz parte, então, desde então, do acervo. O acervo de peças que foi legado pelo Império ainda. Pois é. Você citou aí nas múmias, que são um ponto obrigatório na citação de todos sempre. a minha juventude, durante a minha juventude, durante uns anos, eu fui semanalmente ao Museu Nacional ouvir o que ele chamava de um depoimento, uma conversa, mas eram aulas magnas, com o maior egiptólogo do Brasil, um dos maiores do mundo, e ele dava aulas para nós junto das múmias. E depois nos levava com os comentários que fazia. Ah, então vamos ver como é que os egípcios retratavam a figura humana, nos levava. Ou então o vaso, não sei o que, e ele nos levava até lá. É uma coisa, sim, de uma preciosidade inestimável. Inestimável. Você vê como é que esse tipo de aula, de contato com a peça original, que você pôde ter durante a juventude, eu não tive as aulas, mas eu conhecia múmias de várias vezes. Isso não se pode ter mais, a gente não tem mais isso, essa possibilidade. As novas gerações não vão ter mais isso. Não vão ter mais isso. É muito difícil. Nem vão ver mais. Uma nova múmia e será sempre outra coisa. Exatamente. Não vão ver o mastodonte, não é isso? Não vão ver aquelas aves que já eram raríssimas quando foram assumidas pelo museu, porque elas agora não existem mais. Enfim, o mastodonte não vamos mais poder ter, os peixes raros também não, as borboletas também não, os insetos também não. Então, por mais que nós recuperemos alguma coisa de lá de dentro, esperamos que sim, e também possamos recuperar o prédio, existem coisas que o museu do futuro não vai ser... Não substituir o ativo Exatamente. Não se pode dizer isso sob pena de estarmos sendo levianos, não é isso? Não. Então, a memória social vai guardar esse lamentável incêndio. Agora, do ponto de vista como arquiteto agora, primeiro vamos falar com a Marinela. Marinela, está satisfeita agora aí na Argentina? Muchas gracias por estar aqui conosco. Nós temos aqui uma surpresinha para você, Gustavo. Opa! É o... Deixa eu ver aqui que está vindo pelo... É o Anderson da Ilha do Governador. Ele está dizendo olha que legal, fui aluno dele na UFRJ. Opa! Estou... O que tem ali depois? Estou acompanhando. Estou acompanhando. Pois é. Oi, Anderson, um abraço para você. Obrigada por estar conosco aqui. Um abraço grande. Pois é, gostou, não é, Gustavo? Claro. Claro, imagina, a professora adora isso. Mas você sabe que nós estamos recebendo aqui muitos cumprimentos pelo programa, pelo tema, pela relevância do tema, pela forma como o tema está sendo exposto. Se eu puder fazer isso sem parecer cabotino, eu queria elogiar também a iniciativa de sua e da rádio de fazer isso. Acho que isso é uma das... É o que a gente... Falar o tempo todo sobre isso, manter esse assunto aceso, sem nenhum trocadilho malicioso. Manter esse assunto na pauta é o que... Não só a perda que a gente sofreu, mas, enfim, todo o resto dos acervos igualmente preciosos e igualmente únicos que a gente ainda tem em outros lugares. A Biblioteca Nacional... Exatamente. É um acervo que também tem uma origem junto com o incidente com a nação brasileira antes da nação brasileira até na época da família real. Quer dizer, desde sempre aquilo foi muito... É ainda muito importante. Espero que permaneça estar em condições de conservação excelentes. Aliás, acabou de ser restaurada a fachada, a cobertura tinha sido há pouco tempo um trabalho muito diligente do setor de arquitetura e da iniciativa privada e a própria fundação da Biblioteca Nacional. Tem um museu histórico nacional que não fica distante da Biblioteca, o Museu de Belas Artes, outro museu que, embora ainda em conservação permanente, mas também tem um acervo muito diferente de tudo isso que a gente está falando, mas que constitui um conjunto de coisas que são importantes para a existência da gente como... Como nação, né? Como nação e como humanidade mesmo. Como um projeto de cultura, né? Como um projeto de cultura também. Recentemente, no dia 11 de setembro de 2018, o Ministério Público Federal pediu, a partir da ação civil pública, a interdição de museus aqui no Rio, da República, o nosso, Nacional de Belas Artes, o Vila Lobos, a Chácara do Céu, do Açude e de História Natural, para proteger o público, os funcionários e, naturalmente, o acervo. Mas, então, Gustavo, como arquiteto, nós temos ainda muitas participações aqui, todas elogiosas, não fazem especificamente... Mas eu queria falar um pouco sobre esse assunto que você tocou agora. Mas você fica à vontade, Gustavo. Como ela se faz? Isso. Ah, vou adorar isso. Quais são os... Eu não estou inteirado de todos os meandros dessas interdições pedidas e nem que característica ela tem em extensão. Mas o fato é que o que a gente precisa fazer é mais do que pedir interdições imediatamente depois do fato acontecido. A gente precisa de uma vigilância constante e que ela não se faz apenas... Não pode depender apenas das autoridades para fazer. Sim. É preciso entender que nas flutuações cíclicas da economia do Brasil, a gente tem momentos em que o Estado dispõe de mais recursos para investir em cultura, em outros momentos dispõe de menos. Esse acervo é permanente. Eu estou falando do acervo da Biblioteca Nacional, estou falando do acervo dos museus que ainda existem. É importante que a gente esteja o tempo todo atento à importância deles. O que a gente pode fazer cada um dos seus ouvintes e eu mesmo? O que a gente pode fazer por isso? A gente não tem poder de polícia, nem vai fazer crowdfunding para cada uma dessas necessidades. O país tem muitas necessidades o tempo todo. Mas visitar o museu, saber onde estão, ter interesse por isso, ir constantemente, reclamar o que estiver errado, elogiar o que estiver correto, enfim, manter isso vivo é o que faz a gente ser forte, importante. Você sabe que a partir desse lamentável esse drama, não é isso? Eu acabei de criar um eixo temático aqui no Novos Rumos que vai ser o museu. Você está inaugurando uma série sobre os assuntos todos do museu para nós não esquecermos, nós não podemos nos permitir esquecer essas coisas. Gustavo, você quer continuar esse assunto ou eu já posso passar para um outro aspecto? Não, não, era isso, a gente pode falar há muito tempo sobre isso, mas vamos resolver. Eu sei, eu sei. O fato de você, como arquiteto, poder agora ventilar essa questão, me autoriza a te perguntar. O fato de ser um prédio histórico ofereceu alguma forma de dificuldade a proteção, nós temos aqui uma participação do Fernando Viter, da Pavuna, que depois, aí nós vamos trabalhar, viu, Vitor? Fernando, daqui a pouquinho nós vamos voltar a você, porque está encaixado aqui nessa nossa proposta para o Gustavo abordar agora. Hein, Gustavo? O fato de ser um prédio histórico, esse fato de ser um prédio histórico oferece alguma dificuldade à proteção? No Brasil parece que sim, algumas pessoas falam a esse respeito, nos outros países parece que não. O que você diz a esse respeito? Bom, dificuldades há sempre, lógico, mas a gente não pode imaginar que os edifícios tenham que ser construídos a partir da melhor conservação possível para eles o fato dele existir no Museu desse acervo estar conservado no Museu Nacional, naquele edifício que foi a sede do Estado brasileiro durante tanto tempo, não é ocasional. Eu falei há pouco do Louvre, o Louvre é permanentemente acrescido de salas e de novos significados e, em alguns casos, mesmo de grandes galerias comerciais que ajudam a manter o edifício e o acervo funcionando. De forma que, sim, dificulta, claro, mas, por outro lado, é uma dessas dificuldades que, tecnicamente, a gente pode contornar. Pode contornar, não é isso, Gustavo? Claro. Pode contornar. É um dos desafios que fazem parte da nossa formação de arquitetos, de conservadores, de museólogos. E as tecnologias agora avançaram muito, não é? Sim, as tecnologias avançam constantemente e a gente não pode imaginar que, vamos falar sério, o edifício estava, tinha goteiras dentro antes do incêndio. Do incêndio. Não é isso? E também a questão da fiação, não é isso? Que estava em estado catastrófico também. Se disse isso várias vezes, era uma espécie de mantra, virando um mantra, uma espécie de mantra do mal. Nós anunciamos que o Vitor da Pavuna, o Fernando, já fez aqui uma participação e que nós íamos aqui conjugar a proposta que nós lhe fizemos, Gustavo. O Fernando Vitor, obrigado, Vitor, por estar aqui conosco, um abraço, ele pergunta se ninguém vai responder pelo incêndio, as questões estão ainda sendo postas aí para a discussão, nós não podemos entrar nesses detalhes porque estão sendo desenvolvidas as perícias todas, não é isso? A questão do poder público, se pode aceitar que as instituições precisem ser, possam prescindir de expor os documentos de autorização, como, por exemplo, do corpo de bombeiros, eu imagino que ele esteja aqui falando, se referindo ao vará de funcionamento que o corpo de bombeiros tem a obrigação até de expedir? Sim, é óbvio que há adequações, a gente tem muito que andar com relação a isso no Brasil ainda, me parece, o museu é diferente de uma casa noturna, que é diferente de um de um museu, de um pavilhão de tiro, que é diferente de muitas outras coisas, de um estádio de futebol, o número de pessoas que pode entrar, a quantidade, o tipo de estrutura, a idade do edifício, o que funciona lá dentro, de forma que isso, uma das coisas que a gente pode contribuir para andar sem antecipar nenhuma responsabilidade que a gente aqui no ar não tem como fazer, é de avançar também as responsabilidades individuais, quer dizer, deve haver uma política de combate a incêndio, de prevenção de incêndio específica para museus dessa natureza, há já, o museu dispõe de reserva técnica fora do edifício mais difícil de conservar sob esse ponto de vista, é uma instituição que permanentemente precisa fazer para a conservação das suas peças precisa de materiais combustíveis, então é muito difícil falar sobre isso de um modo genérico, mas o Alvará é uma, é diferente para um cinema, para uma sala de espetáculo de grande público, e diferente para um museu com determinado acervo. isso, olha, as pessoas estão aqui pelo Facebook com participações muito, muito, muito numerosas, todas dizendo que adoram o programa, deixa eu tirar aqui algumas só, desculpem-me os outros, a Sônia Cristina do Cosmos está dizendo, está na escuta, adora o programa, a Aurélia de Nova Iguaçu está dizendo, adorando o programa, um abraço para mim, para você Gustavo, agradecemos e retribuímos, estou com a rádio, abraço a todos da Lúcia do Rio, de Rio, Lúcia Rios, o João Paulo de Marechal Hermes também está aqui, todos eles estão dizendo que estão adorando a entrevista com a Sandra de Bento Ribeiro, e outros tantos queridos seguidores, internautas, ouvintes, que estão aqui nos estimulando com esse tema, e claro, podem aguardar os próximos, porque nós vamos desenvolver todos esses comentários com especialistas das respectivas áreas, isso tudo que o Gustavo está nos trazendo. Agora, como é que fica a questão, Gustavo, da peculiaridade do Museu Nacional, que parece que, se não é o único, é uma raríssima situação, de ser ao mesmo tempo um museu com a responsabilidade, as características mesmo próprias de um museu, e, conjugado a isso, um centro de pesquisas e uma unidade acadêmica? Não é propriamente rara essa situação, a gente pode pensar aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem o Instituto de Manguinhos, o Instituto de Manguinhos é uma unidade de pesquisa, ele não pertence à universidade, mas ele adquiriu com o tempo características de centros de pesquisa e de ensino mesmo, e ele funciona num edifício histórico de outra natureza, de outro tempo, aliás, num campus com diversos edifícios históricos bastante significativos de outra época diferente do nosso. Mas não chega a ser um museu, não é? Olha, existe inclusive um museu ali, no edifício principal, tem algumas peças que estão expostas. É uma situação bastante diferente da UFRJ, da situação do Museu Nacional da UFRJ. O Museu Nacional foi criado há 200 anos, muito antes da UFRJ, ele foi incorporado como unidade acadêmica à UFRJ há bastante menos tempo do que o seu tempo de vida. Não me parece que isso seja o problema, acho que é necessário conciliar isso com o edifício histórico. Assim como a Quinta, a Quinta da Boa Vista é administrada pela Prefeitura em volta do edifício histórico e faz parte do mesmo conjunto. E é uma corresponsabilidade, não é isso? Das instâncias, das dependências administrativas. A relação do edifício com o parque em volta é tão grande que a gente supõe que uma gestão mais participativa fosse mais adequada do que isolar o edifício em partes separadas. Mas isso estou respondendo genericamente, não estou fazendo nenhuma proposta para o edifício. Sim. Gustavo, nós estamos aqui lamentavelmente quase no final. Os nossos seguidores, os internautas, os nossos ouvintes estão aqui adorando o programa. Eles certamente também como eu gostariam de continuar. Mas vou te fazer uma proposta agora, talvez a final neste programa, você vai voltar em outros. Do ponto de vista do acervo, qual é a dimensão da importância do acervo do ponto de vista da responsabilidade moral do Estado brasileiro? Isso também o Fernando Vitor também... O Estado brasileiro com E maiúsculo, no sentido de mais... Isso, sim, o Estado, sim, claro. do Estado brasileiro, que nos inclui, a nós, eu, você e os ouvintes. É muito grande. Eu comecei, no começo do programa, falei da minha pessoal responsabilidade de não ter visitado mais o museu nos últimos anos, de não ter tematizado o museu mais fortemente em sala de aula, não ter levado mais turmas ao museu ao longo da minha vida, não ter ido com meus filhos mais vezes quando eram pequenos. Enfim, essas coisas todas acho que eu me sinto parte do Estado brasileiro. Estou respondendo como cidadão constituinte do Estado. Então, para a gente não repetir aquela frase famosa de uma pichação que ficou muito popular por aí, não fui eu, essa aqui que é uma coisa genial e que é quase que a solução para tudo. Tem tantas esferas, tem tantas possibilidades de julgar a culpa em outra pessoa que a gente pode dizer não, não fui eu, eu não tinha que fazer isso. E ainda tem uma outra, não é, Gustavo? Ainda tem uma outra aí. Alguém tem que fazer alguma coisa, não é isso? Sim. Que as pessoas dizem alguém tem que fazer uma coisa, mas nunca a pessoa acha que ela tem que ser essa pessoa. Nós vamos agradecer aqui a Isolina Povel, Daniela Batista, Valéria Plezan, são poucos que nós aqui tiramos da nossa lista imensa, agradecemos a todos, a Mônica Cristina, o Roberto Souza, o Fernando Barradas, a Márcia, a Rosana Rocha, a Neuza de Luxemburgo, ela veio lá de Luxemburgo e ela está falando em português. Neuza, um abraço para você, muito obrigada por estar conosco, continue conosco, não só no Novos Rumos, mas em toda a programação da Rádio Rio de Janeiro. Gustavo, que pena que acabou, mas foi este programa, Está só começando. Exatamente. Você está criando uma linha e já é uma grande notícia. Eu estou criando, você também vai, e você vai voltar. Eu e outras pessoas que fazem outros aspectos disso. Nós vamos chamar os especialistas, nossos colegas lá do museu. Competentemente do que eu até. Não, não isso, mas na sua área você está respondendo aqui, fazendo jus ao seu currículo e à sua competência. Gustavo Rocha Peixoto, arquiteto, mestre em arquitetura, doutor em história social, já foi diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, escritor, tem vários livros. Muito obrigada pela sua participação, que enriqueceu aqui o Novos Rumos e também nos ilustrou com ensinamentos, com informações preciosas. Muito obrigada. Obrigado eu. por estar aqui conosco. Até o próximo programa. Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigada, Gustavo. E obrigada também a você, todos a vocês, nossos seguidores, internautas, nossos ouvintes, que estiveram conosco e nos ajudaram a construir mais esta edição do seu programa Novos Rumos. Tenha uma linda quinzena. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.